Fala rapaziada, tamo de volta pra mais um vídeo no canal, mano E hoje é o seguinte, a gente vai ter aí o jogo entre Flamengo e Palmeiras daqui a pouquinho Eu já fiz a simulação CPU contra CPU E dessa vez vai ser aí, eu vou estar jogando com o time do Flamengo Vale ressaltar que o seguinte, o Gabigol, tá, ele não joga De última hora aí, constatou aí que ele não vai jogar Então é o seguinte, com certeza o Pedro deve ser titular nesse jogo Vale ressaltar o seguinte, mano, as configurações gerais aqui Eu vou jogar no Estrela, tá, ambas as equipes aqui Pô, tanto Flamengo, tanto Palmeiras estão muito boas atualmente Então, a princípio, a gente vai jogar aí com as duas equipes setinha pra cima, tá ok? Então já deixa aquele likezão e sanuseira, se inscreve no canal Ativa aquele sininho barotesco e deixa nos comentários aí o teu palpite pra esse jogo, tá ok? Já vou apertar aqui, mano, porque esse vídeo não vai ter corte, né Porque se tiver corte aí, podem falar que eu abaixei a dificuldade e tal Enfim, então bora assim mesmo, bora que bora Já deixa aquele likezão e sanuseira que ajuda demais no nosso crescimento, tá ok? Então, bora pra cima Bora, 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 bora Vendo que o jogo é no Maracanã, tá, mano? O jogo vai ser no Maraca Então só bora Vamos lá, então É a estreia, pô, e um confronto pesado, né, mano? A estreia sai louco Olha, então tá rolando na pelota Vambora, por aqui vem chegando o time do Flamengo Lembrando que o Palmeiras, mano, o meu retrospecto sobre o Palmeiras aqui no PES não é tão ruim, né, mano? Não é tão ruim, não Tá, vambora Vem pro Luiz Tão só, que não deu certo Fala aqui atrás com o Gesso, vamos Aaron Dike Diego Boa Isla Bota no Diego Pedro Tá aí, boa Vamos Vem me ajudar, por favor de Deus Ninguém, não aparece ninguém, cara Olha o Victor Ribeiro, vai Vamos Agora Ai Palmeiras que se eu não me engano, mano Ganhei do Flamengo desde 2016, hein Porém, quem vem é o time do Palmeiras Que isso Que isso Que isso Boa, Diego Alves Caraca, Felipe Melo, mano Atacante agora, né Vambora Lembrando que o Palmeiras aí tá com a provável escalação, tá Eu sempre vejo lá no site do GR A possível escalação, pá Possivelmente pode ser essa Vai pra... Ai, mano Vambora Gerson Toca no bola Everton Ribeiro vai dar emiteiro Que defesa do goleiro, Everton Rapaz, o jogo começou bem, lá e cá, hein Jogada do Everton, miteiro, né Nosso miteirais Excelente defesa do goleiro Vamos lá, vamos lá, vamos lá Arrascaeta aqui sempre Arrascaeta Bola na área Caraca, o Everton tá fechando tudo, mano Claro, o Palmeiras tá bem forte esse ano, hein Vai brigar pelo título, hein, mano O Flamengo, como sempre, também Vai brigar pelo tricampeonato, né O Flamengo tem um dos favoritos pra ganhar esse título Do campeonato brasileiro Boa, vamos Arão Dike Vamos Isso Aqui, ó Nossa, tocou forte demais, mano Bora, 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 bora Bruno Henrique Isso Pedro Nossa Vambora Patrick de Paula Chega no time do Parmeiras É a primeira rodada do campeonato brasileiro Nos três primeiros pontos a serem conquistados O Flamengo ganhou rumo ao Okta Ao Okta, não Ao, eita Ao N, né O Okta, ó, tô doido O Okta foi ano passado, pô Vambora Boa, Felipe Luiz As Caeta Vamos Isso Vambora Vambora Vai daí Meteiro, mano Caraca, meteiro A pontaria daquele pique, né, mano Mas beleza, beleza Tá de boa Chegando, chegando, chegando aos poucos Não vai Vambora Geralmente eu sempre falo as minhas lives, né, mano Que eu não consigo começar um jogo jogando com o Pedro, cara Pedro, pra mim, eu só jogo bem quando ele entra e segura o tempo, tá ligado Não sei se ele tem habilidade super substituto, né Que ajuda muito quando o jogador entra, pá Mas creio que seja isso mesmo Boa Everton Ribeiro Aqui Tariza Diego Ribas Boa Felipe Luiz Tocou Que bola Vamos Aqui Não era aí, mano Não era aí, velho Boa, Diego Roubou bonito Vamos Meteiro Tocando bola Bonitamente O time do Flamengo Vamos Arrasca Fez o break Vai daí Diego Que golaço Uma pintura Uma pintura Meus amigos Olha Isso ia ser falta De qualquer forma, né Dificilmente eu perco falta nesse pé Mas que golaço, mano Olha a pegada do Diego, meu parceiro Ó É louco, mano Flip Melo Vem na malvadeza ali, pá Fazer o nosso Já gola Andei Sem querer saber De nada Só teve a humildade De empurrar pra dentro, meu brother Olha lá 1x0 o Flamengo No primeiro tempo, hein Estamos jogando muito mais Muito mais superior Que a equipe do Palmeiras Um minuto de acréscimo O Palmeiras vai tentar Chegar o empate Nesse finalzinho No primeiro tempo Tira daí Aron Dike Tira daí, mano Boa Até lá, rapaziada Primeiro tempo Já foi você Já deixou o seu like Nesse vídeo Já deixou Vem aqui embaixo Deixa o likezão Deixa Se inscreve Se for novo por aqui Vídeo todo dia Live todo dia Só horas, hein Primeiro tempo já foi Flamengo Você no superior Parcialmente Todo primeiro tempo Mas vamos lá então Pro segundo tempo, hein Muita bola pra rolar Quando bola O time do Palmeiras Luan Esse cara Eu sou fã, mano Gustavo Gomes Eu virei fã desse cara, velho Aí um cara que eu gostaria De ver Vestindo a camisa Roupo negra, velho Luan Bora, bora Tira daí Boa Vamos Nossa Faz isso não, velho Não adianta, velho Palmeiras é meu freguês Aqui no pés, velho Não tem como Não tira daí Caraca, mano Eu e a minha boca, né Eu e a minha boca Rafael Veiga, mano É só falar Incrível, cara É só falar, mano Pô, deu mole, né, velho Minha zaga deu mole, mano Pô, Arão Tava em cima do cara, Arão Ó, ó, ó Rodrigo, cai A zaga do Flamengo Como sempre, né, mano Até no pés Vambora, vambora, mano Um a um Oitava pra rolar É o Vapo Arrascaeta De novo, mano Esse Felipe Melo O bicho é muito, mano Tô louco, velho Tô muito maldoso, velho Tô sabe quebrar, mano Tô louco Vamos Arrascaeta Jogou Olha lá De novo, lá Deu sorte que não pegou no Bruno Henrique, mano O bicho maldoso da pega, né Patrick de Paula Tocam no bolo a equipe do Palmeiras Vambora, vambora Vamos fazer mais um, mano Vou até botar aqui Dar mais uma ofensividade pro time aqui, né Eita, não Deixa, mano Mas o Palmeiras tá chegando, hein Palmeiras tá chegando Olha essa bola do Luiz Adriano pro Rony, mano É louco, bicho Tocou errado, velho Ia tocar errado, velho Vambora, vambora Felipe Luiz Carrega Vira essa bola lá do outro lado Boa Ah, mano Meu Deus, não erra tanto toque assim, não, mano Será que vai acabar a freguesia aqui do... Coisa Ô, tá impedido Não tava Coisa assim, gente Esse cara não tava impedido Pelo amor de Deus Vamos Bora, ô Pedro Pô, Pedrão Tô esperando mais de ti, irmão Vambora Ah Vai, 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 vai Nossa, Bruno Henrique Vamos, Gesso Ah, vai pra lá, ô Felipe Melo Pô, tu gosta de pegar os caras? Vai se nascar, mano Ah, vem pra cá Você de pegar os caras, né Agora quando é pegado Ah, pelo amor de Deus, mano Vambora 71 minutos No segundo tempo Nossa Direita, Arturzeira Vambora Gabriel Menino E daí, boa Boa, garoto Vamos Isso Boa, vamos Vamos, vamos, vamos E Everton Ribeiro Jogou Que bola Vai daí Bate colocado Defende o goleiro Everton Rapaz Pegou a mim chegando, hein Cara, não sei se eu tiro alguém Mano, a gente não jogando bem, tá ligado Vambora Everton Ribeiro Diego Papo Jogou Eita, mano Vai, vai, vai Foi nada Vai 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 Caraca, mano Demore Caraca, Rasca Pô, tô jogando muito mais que o Palmeiras, mano Coveamos Coveamos Eu estou jogando mais que o Palmeiras Impedizido, meu filho Impedizido Faltando pouco Mais de 5 minutos Pra acabar o primeiro tempo Acabou o jogo, na verdade, né Não o primeiro tempo Vambora Oh, meu Deus do céu Lá o Everton Ribeiro, hein Boa Vamos Pedro Jogou Visão segue o Frux 85 minutos Jogou Vai acabar 1x1 Na primeira rodada do Campeonato Brasileiro Lembrando, rapaziada Deixa eu ter um palpite pra esse jogo nos comentários Será que o Palmeiras, enfim, ganha do Flamengo, mano? Vambora Ih Vamos Jogo era no Pedro, mano Era no Pedro, velho Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ai, meu Deus Boa Já era Vai acabar, mano Vai acabar, rapaziada Tentei Joguei até bem, mano Mas Tem Gabigol aqui, não dá E eu não sei jogar com o Pedro no No primeiro tempo, mano Já lá, rapaziada Um a um Um jogão até Espera que não conseguimos a vitória Mas é o seguinte, mano Vou ficando por aqui Já deixa o seu like Se inscreve no canal E deixa aí nos comentários O teu palpite pra esse jogo aí De logo mais Valeu? Então forte abraço A todos É nozes Valeu Fui Valeu Valeu Valeu